Depois do sucesso de Detetive Pikachu, eu tinha uma leve certeza de que ia ter um spin-off ou uma continuação do filme. E não é que rumores estão fervilhando de que Pikachu, ou melhor, Pokémon, vai fechar com a Netflix? Você acha que é verdade? Verdade ou não, uma coisa eu tenho certeza. Você tem de clicar no sininho de notificação, porque senão o YouTube não vai te avisar quando tiver vídeo novo no canal. Vou te ensinar a como fazer isso em 3 segundos. Vamos lá! Pronto! Viu que é rápido? Agora sim, let's bora! A gente sabe o que está acontecendo hoje no mundo dos streamings. Quanto ao aumento de preço da Netflix, eles tendem a mostrar serviço, ou seja, eles precisam trazer algo a mais. E essa questão do Pokémon, que ainda é um rumor, é algo que a Netflix precisa fazer, porque Disney+, tá, a torta direita, trazendo séries tops, pra não botar defeito. Aí você tem agora HBO Max, que tá trazendo os filmes antecipados. Aí você tem Amazon Prime, que tá começando a melhorar, trazendo umas séries bem interessantes. Então a Netflix tende a correr atrás do prejuízo. Porque pra aumentar o preço na situação que a gente vive hoje, a Netflix tende a mostrar uma coisa melhor. Então trazer o Pokémon, ao que tudo indica, parece ser a melhor opção no momento. Eu acho que dá pra fazer, até porque há um tempo atrás eles já trouxeram Castlevania, já trouxeram Resident Evil. E aí? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que vai dar bom essa questão do Pokémon? É verdade? Ou vocês acham que é uma mera especulação? Isso é tudo mentira? Comenta aqui pra me saber. E eu acredito, assim como você e muitas pessoas, ligam a TV, dá na Globo, na SBT, em qualquer outra emissora, Olimpíada tá passando. E pra não passar despercebido, temos aqui duas pessoas importantíssimas pra falar. Uma é uma russa, que tá usando o colar de The Witcher. Pra quem não conhece, The Witcher é uma das séries... Um jovem cavaleiro conduz seu animal para uma bateria de exercícios. O seu cavalo, o trovão assassino, era conhecido por desafiar as leis da física com sua força e cavalgar somente em duas patas. Mas enfim, olha a notícia. A treta russa Vitalina Batisaraskina, esse nome aí diferente, conquistou ouro na pistola de ar 10 metros, na Olimpíada de Tóquio. Enquanto usava um colar com pingente da Escola do Lobo de The Witcher, que é usado pelo personagem Gerald Derivia. É, eu achei interessante isso, porque é uma representatividade dos games na Olimpíada. A Olimpíada de Tóquio tem trazido essa parada, né? Porque, querendo ou não, o Japão é um dos lugares que mais tem gamers no mundo. A mostra de como o game é importante na vida de muitas pessoas, principalmente até nos atletas, né? Pra você ver, né? Se você tem Instagram ou Facebook, eu não tenho dúvida que vocês devem ter visto uma menina chamada Raissa Leal, que conquistou aí a medalha de prata, e não só conquistou aí, ela é uma das mais jovens a conquistar uma medalha nas Olimpíadas de 2021. Essa menina tem uma afinidade com o Tony Hawk, de tal forma que chama ele de tio, pra vocês terem uma ideia. E é natural que os fãs do jogo olhassem pra ela e colocassem ela dentro de um game do Tony Hawk. E foi exatamente isso que o Bomba Pet, sim, Bomba Pet, que é responsável por Ring Eleven 10, que é aquele mod do PES, fez. Eles trouxeram essa menina pra dentro do game do Tony Hawk Pro Skater. Olha só essa prévia. Aí vocês se perguntam, mas é possível essa menina aparecer com 13 anos de idade dentro do jogo do Tony Hawk? Sim, porque pra quem não sabe, o critério pra uma pessoa tá dentro dos games do Tony Hawk, é só ela ser reconhecida mundialmente e ser, claro, uma referência no esporte do skate. Simples assim. E você não esqueceu, né? Sabe o que é mais radical do que tudo isso? O seu like. E eu tenho certeza que você não esqueceu de dar o like lá no início do vídeo. E se você ainda não tá inscrito no canal, não esquece de se inscrever pra não perder nenhuma novidade, beleza? Fica com Deus, meu amigo. Falou!